Pará, iará, pará, ará, ará Inhão, nã, nã, nã Por entra vem café do Itacoarapoca No seio limo da mata ciliar Corre a regalada matéria-prima essencial O velho olho da terra é o cristal D'água e não há no reino mineral Nenhum poder de pedra que estanque o jorro das gotinhas Rasgando as entranhas da terra Sedentas por ver o sol, sedentas por ver o sol Sedentas por ver o sol, secas por ver no Por entra vem café do Itacoarapoca No seio limo da mata ciliar Corre a regalada matéria-prima essencial O velho olho da terra é o cristal D'água e não há no reino mineral Nenhum poder de pedra que estanque o jorro das gotinhas Rasgando as entranhas da terra Sedentas por ver o sol, sedentas por ver o sol Sedentas por ver o sol, secas por ver no Do arro, d'água e não há no reino Pupila, íris, pau, pedra, retina Aça esse olho d'água Filtra-se a sentina do mundo E da minha alma Que o olho por onde eu vejo Deus É o mesmo olho por onde ele vê Que o olho, que o olho por onde eu vejo Deus É o mesmo olho por onde ele me vê Que o olho por onde eu vejo Deus É o mesmo olho por onde ele me vê É o mesmo olho por onde ele vê